E aí galera do meu canal do YouTube, tô aí hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho Essa aqui é uma Jeep Renegade PCD né, que nem eu costumo mostrar nos meus vídeos aí A gente tá tendo bastante procura, graças a Deus, pela... Tá saindo bastante esse carro né, um carro muito bem vendido agora Esse aqui tá com 198km rodados né, vou mostrar aqui o funcionamento pra vocês Foi instalada uma multimídia, central multimídia da Ico né, uma central muito legal Tomadinha USB né, ela funciona a intensidade também ó Tudo no padrãozinho original, e a tomada USB também é claro né O volante multifuncional, que é os comandos do som que não vem né, e os pedal shift, vou mostrar aqui os pedal funcionando Olha lá, segunda, parou né, carro tá parado, aqui volta pra primeira Volume mais, volume menos Source né, que é o nave, music, vídeo, onde se deixar né, fone, vou pôr na TV aqui por exemplo É só tirar o dedo que ele já vai sozinho né, deixa eu voltar lá pra rádio pra gente mostrar aqui o lado esquerdo como funciona Rádio pra frente, rádio pra trás, num toque ele vai nas programadas, e se você aperta e segura Vai manual Do meio o mute né, o verdinho, atende o telefone, pode ver que ele vai lá pro bluetooth direto O vermelho desliga E o do meio é o viva voz, vou mostrar aqui o funcionamento pra vocês Abrir canal do youtube MS Saudi Olha lá, abriu nosso canal ali já pelo viva voz né Fora as milhares de funções que dá pra usar né Que é o Google Assistente, que te dá todas as opções de conversar com o GPS e tudo Sem precisar tirar a mão do volante E é isso aí galera, o que eu puder ajudar, tô à disposição Vamos deixar o whatsapp da loja, telefone fixo E o que a gente puder tá ajudando aí A gente está sempre à disposição E é isso aí galera, forte abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu!